A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele pessoalmente ia ver os presos e assistia a sessões de tortura. Era dele, do instinto dele. Ele era um cara assim. Um cara que topava esse negócio, gostava disso. Os militares cultivaram um certo pânico na classe empresarial. Era o meio civil que estava se mobilizando, porque sozinho você não ganha guerra nenhuma. Tudo se fecha. A Ultragás participando da caixinha. O diretor da Ultragás dirige uma sessão de torturas. Então, sumariamente, condenamos o Boylinson à morte. As pessoas ficaram felizes, sim, com a morte dele. Não dá pra negar. O Boylinson que está na minha memória era um idealista. Era um homem puro. E era um homem íntegro. Naquela época era assim, está do meu lado ou está contra mim? Estava contra. Mas, enfim, é um a menos do outro lado. Mas, enfim, é um a menos do outro lado.